Mórdia Vermelho, representando o projeto Natus Vincere, senhoras e senhores, Larissa Leila! Larissa Leila, 20 anos de idade, 57 quilos, projeto Natus Vincere, acho que é italiana isso, hein? É isso aí, Fred, isso é um projeto lá de Santa Luzia, muito legal. Gostei, né? Já chegou, já se impondo, hein? É isso aí. E a sua adversária, o Mórdia Azul, representando a WCL Fusion, Fernanda Fernandes! Mais um desafio velhinho quanto novo, né? Vamos ver se a Fernanda vai conseguir acompanhar a Larissa. 41 anos de idade não é pouco não, é o dobro da idade. Se você vacilar, a Fernanda tem filho da idade ou mais velha do que a Larissa. É verdade, agora é o desafio, Leão velha contra Leão nova, hein, gente? É isso aí, agora. Não quer dizer nada sem ser mais velha, hein, pessoal? A idade vem, a experiência vem junto. Então, se ela souber usar a experiência dela, ela vai conseguir sair bem. Vamos ver o que vai acontecer na luta. E tem um caldo de destino, a gente, que foi a idade sem igual. Previsão, três nomes, três nomes, três nomes. Fernanda Fernandes, 57 quilos, 41 anos, WCL Fusion, contra Larissa Leila, 57 quilos, 20 anos de idade, projeto Natus Venture. Mais uma luta que promete aí, pessoal. Não pisquem, como diz o Hudson. O que é que eu posso dizer pra vocês? Todas as lutas que nós fizemos foram uma melhor que a outra. Então, essa aí, acompanhando as lutas, vai ser uma luta excelente. Vamos aguardar. É, e a própria, né, o próprio, a luta fala, né, semi-pro. Começamos com o Amador, o pessoal ainda debutando, crescendo. Agora vem o semi-pro, uma galera melhor. E não perca o profissional, hein, galera? É isso aí, pessoal. A questão, é por isso que é importante a gente passar por todas as etapas. O Amador, pra você ganhar experiência, o semi-profissional, pra você realmente ver o que que tá precisando focar, pra você chegar no profissional já mais, é... Galejado. Galejado, já com a experiência maior, pra você poder fazer ótimas lutas. Vamos lá, começou a luta. Fernanda trabalhando movimentação, já deu o mão direto. Jogou mais um direito, hein? Essa mão direita dela e a perna de trás. A Fernanda já mostrou que tem um boxe afiado, hein, Doga? É verdade. E tá aproveitando também a envergadura dela, né? É isso aí, ó. Trabalhou o tip, trabalhando a distância, chute baixo, chute baixo lá, chute baixo cá. Jogou. Agora, dá pra você ver a diferença de velocidade delas. A Fernanda é muito mais lenta. Então, eu acho que a Larissa precisa aproveitar a velocidade dela contra a envergadura da Fernanda. Ó lá, ó. A Fernanda tá mais lenta, mas ela trabalha bem forte. É, vamos ver se a Larissa, né, vai aguentar até o final, porque ela tá bem veloz. É, vamos ver como é que tá o gasto dela. O Rui! Então, direto em contra. Jogou, vai! Grande sequência da Larissa. O Rui! Tirou. Não pegou, botou pras cordas. A Larissa tá lá de novo no centro. Você vê que a Larissa bate com bastante força, bem pesada, tá focada. A Fernanda já é uma pessoa mais lenta, trabalha mais na força. Então, vamos ver se vai ser a velocidade quanto a força. Bom tempo. Fernanda trabalhou bem o direto, hein. Mais um direto que entrou, hein. Oh, oh! Bom, direto. Muito bom. Bom chute na costela da Larissa, hein. Jogou o jab e a Larissa, bom tempo. Jogou o jab e tomou o jab direto. Segurou no Cris. Jogou uma boa gelada, Larissa, hein. Já crincheou, o juiz separou. É isso aí, ó. Eu já tô vendo a Fernanda mais cansada, hein. Vamos ver se a Larissa vai manter o nível. Larissa tá ali. Trabalha a distância, entra, sai. Pica, por exemplo. Não achou a distância. Ô, 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 bom tempo. Repetiu o golpe. Jogou o direto cruzado. Pegou, hein. Larissa vai dar duro. Me curralou. Jogou um dois. Um dois. Vai dar caltear. Jogou de novo. Coisa linda, bicho. Fernanda ficou na foda do Peri, hein. Você vê, né, que que é a experiência, né. A Fernanda tava tomando, clichô, abafou pra não cair. É isso aí. Muito bom round da Larissa. Iniciou ganhando round. 10 a 9. 10 a 9. É isso aí, ó. A Larissa tá trabalhando o que ela tem de mais forte, que é a velocidade. E tá conseguindo ganhar da Fernanda, porque a Fernanda é mais lenta. É mais forte, mas ela é mais lenta. Então, a Larissa tá conseguindo fazer bem o antejogo pra poder ganhar dela. Vamos ver o que a Fernanda vai trazer pra gente no segundo round. Você vê que ela já tá bem arrefecida. Deu uma cansada. Vamos ver se ela vai conseguir manter o nível dela nos dois próximos rounds. Olha o torcido. Bora lá, que é quem se passa. Torcido organizado aqui. Vamos pro segundo round. Vamos ver como é que vai correr aí. Segundo round iniciando. Você já vê a Larissa andando pra frente, ó lá. Já dominou o meio do ringue. Tá marchando e anda pra dentro. E a Fernanda, ao mesmo tempo, anda pra trás. Ô, ô, oi. Não tá achando a distância. Larissa já entrou com um direitão na cara. Ô, ô, oi. Gente, conta aí o Fernanda. Boa. Boa troca. Flanca de golpe das duas, hein. Jogou o direitão. Jamie, chute baixo. Jogou o direto. Fernanda já caiu de novo o gás dela. Ô, tipo na barriga. Ô, ô, jogou o direto. Chute na costela. Você vê que ela tá lenta. Ela não tá conseguindo acompanhar o ritmo. A Larissa continuar nesse ritmo aí. Ela vai ganhar o segundo e o terceiro round. É verdade, viu. Mas as meninas estão dando show. Show de garra. Show de luta. Ótima luta. Bem técnica. E as meninas estão entregando tudo, hein. Olha lá, Fernanda. Cansada. Já não tem mais velocidade. A guarda dela já tá apagando a barriga lá, ó. Ó, levanta essa guarda. Ó, oi. Bom, bota a lua na cara. Tip. Tip. Fernanda vai respirando, controlando a respiração. Jogou o chap direto. Larissa encurta. Jogou a sequência. Jogou um. O direto passou do vento. Clichou e jogou o joelho. Joelho de um lado, joelho de um lado. Juiz separa, bota as ruas no meio. É isso aí. A luta tá representando bem. Vamos ver a Larissa se ela vai continuar mantendo o rival. Joguinho direito. Joguinho bom. Entrou bem. Joguinho. A Fernanda tá com dificuldade desse Joguinho. Oh, oi. Oh, oi. Bom, bom soco. É isso aí, ó. A Fernanda trabalhando agora o tipo. Mas ela tá limpa já. Tá bem cansada. A Larissa também já deu uma cansada. Olha lá. Já jogou o Jamie. Jogou o Jamie, né? Muito soco. Olha lá. Jogo tá demais. Larissa encurralou ali. Não tá deixando a Fernanda sair do canto. Bom, tipo. Chute na costela. Voltou. Olha o clinch, hein? Boa ajoelhada, Larissa. Jeb. A Fernanda tá clinchando, mas ela não tá tendo velocidade na ajoelhada. Aí ela clincha. Ela que tá tomando a joelhada. Tá bem cansada ela. Larissa tá do mesmo tempo. Ela tá subindo. Então é isso. Enquanto uma tá diminuindo, a outra tá acelerando, ó. Jair direto, pegou na cabeça. Terminou mais um round. Segundo round. Larissa ganhou mais um round. Ó, vou falar com você. As meninas tão dando show. A Fernanda, apesar dos seus 41 anos, não desiste da luta. E a juventude da Larissa tá falando mais alto. Impressionante como é que ela tem 41 anos, velho. Caraca, ela tá cansada, mas ela tá bem, velho. Entendeu? Então é isso, pessoal. Idade é o número. Se a pessoa souber utilizar a experiência a seu favor, ela consegue levar. Mas a luta tá caminhando de forma que eu acho que a Larissa deve ganhar o terceiro round. Vamos ver se a Fernanda tem alguma coisa pra fazer no terceiro. Ou se ela deixou pra descansar um pouco no segundo pra poder vir ganhar o terceiro round. Um a um, na minha opinião. Vamos pro terceiro e último round pra ver quem realmente vai ganhar. Olha, ótima luta. As meninas tão dando show, como sempre. Aquele abraço caloroso. E agora é porrada, filho. É murro na cabeça. Vamos embora. Começou o terceiro e último round. E a Larissa continua andando pra frente. Pessoal, é muito importante a pessoa entender isso. Olha lá. O árbitro tá ali, ele entende que a pessoa tá andando pra trás, que ela tá perdendo a luta. E olha lá a agressividade da Larissa. Ela começou o terceiro round melhor do que os outros dois. Mas, ou seja, ela tá crescendo junto com a luta. A cada round que ela luta, ela melhora. Então, essa que é a técnica e a tática do Muay Thai. Você começa devagar, vai estudando o adversário. E no segundo e terceiro round, você faz a pontuação pra você acabar a luta. Mas tá lá a Fernanda Guerreiro e tá conseguindo levar a luta. Aí, ó. Isso aí é o cansaço. Até ela balançou a cabeça. Já tomou uma bica pra resolver. Outro chute. Outro chute. Bom tempo. Bom chute baixo, Fernanda. Outro chute. Oi, boa Larissa. Bom tempo, Fernanda. Jep do lado, jep do outro. Larissa continua andando pra frente, cercando. A Fernanda gira e tenta contra-atacar. Jep direto. Voltou com o jep direto, Larissa. Voltou com o direto duro, hein? Chute na costela. Tomou o típio da Fernanda. Abantei a distância. Chute baixo. Voltou com o dois. Jep direto. Jep direto um lado e o outro. Fernanda respondeu bem, hein? Mais um jep da Fernanda. Bom típio. Horror. Fernanda tá meio cansada, mas ela não tá vendendo a derrota mais ou não. Ótimo chute. Voltou com o jep direto. Cris show e jogou o joelho. Larissa tá dominando a luta. Mais um round. Pegou o Cris. Horror. É bom o jep do cotovelo, hein? Fernanda atingiu bem o cotovelo. Bom chute baixo da Fernanda. Chute alto. Não pegou. Bem cansada. Voltou com o direto. Jep direto da Larissa. Fernanda estila. Tempo é respirar. Bom chute da Larissa embaixo. Devoleu a Fernanda. Olha. Voltou com o direto. Tão lindo. Cotovelo dois. Bom cotovelo da Fernanda. Ótimo terceiro round, hein, Doc? Ótimo terceiro round. As meninas estão demonstrando muita garra. Luta muito melhor do que muitos caras aí, viu, gente? Ótima luta. As meninas estão de parabéns. Vamos ver como é que vai finalizar a luta. Bom chute baixo. Outro. E finaliza a luta. Ótima luta. A Larissa ganhou a luta, mas a Fernanda está de parabéns pela resiliência e pela energia de ter que segurar até o final. Ótima luta. As duas estão de parabéns. Vamos esperar aí os árbitros, mas na minha opinião a Larissa ganhou a luta. 30 a 27. As meninas estão de parabéns. Fizeram uma ótima luta. E vou te falar uma coisa. Nível técnico foi excelente. É isso aí. 30 a 27. Ganhou os 3 rounds. Ótima luta.